Damos as boas-vindas a todos, em nome do Décio, de Mila, seus pais que estão, todos muito emocionados. Nós agradecemos a presença de todos vocês aqui nesta noite. Vocês que aqui comparecem com seu sorriso, com seu abraço, também e, por que não, com suas lágrimas. Desejamos a todos vocês as bênçãos profundas do nosso Criador. Se você tiver possibilidade, pode se sentar. Nós vamos dar início a esta cerimônia, que já se iniciou, na verdade, dizendo algumas palavras. Exatamente sobre deixar a casa paterna, para viver o amor. Em um tempo remotíssimo, Deus criou o universo. E quando tudo ainda era muito recente, a criação de Deus iniciava a sua história de beleza. Não havia encontros. Um jardim exuberante de flores e cores acolhera o homem. Animais sem trânsito iam e viam pela vasta flora daquele lugar magnífico. Mas não havia encontros. Na viração do dia, em diálogo com o Criador, o homem lhe falava da sua solidão. Já perceberam estar sozinho, cercado de animais e árvores? O homem confidenciava ao Senhor seus sentimentos de saudade de alguém que nunca conhecera. Pois nada lhe era compatível. Nada do que havia naquele belíssimo lugar lhe servia de companhia. E o que é a vida sem alguém para compartilhá-la? Tocado de grande comoção, Deus lançou o homem em profundo sono. E como um sonho desejado, tocou-lhe a carne e lhe trouxe uma mulher. Despertando o homem de seu estado, o Criador lhe apresentou o seu sonho realizado. Estasiado, exclamou, emocionado, dizendo, Essa é a minha alma gêmea, osso dos meus ossos, carne da minha carne, alma da minha alma, sonho do meu sonho. Palavras da Sagrada Escritura, conforme Gênesis, capítulo 2, o verso 23. E neste momento de poesia, nasceu o primeiro encontro. Esta é a origem de todos os encontros de pessoas apaixonadas. Daí, desde sempre, vem a necessidade do ser humano encontrar a sua cara metade. Deixar a casa paterna e materna, deixar a casa paterna e materna, e ir à busca de uma vida a dois. Tornar-se junto à pessoa amada, uma só carne, uma só alma e um só coração. Os sábios da antiguidade já sabiam que é muito melhor serem dois. Sabiam muito bem que um cordão de três dobras não se rebenta facilmente. A vida a dois é uma bênção. Bênção no trabalho, pois os dois juntos têm melhor a sua paga, e juntos têm condições de adquirir bens, gerí-los melhor. Bênção no caminho, pois, sendo dois, se um cair, o outro ajuda a levantar. Juntos têm condições de caminhar, sem medo, porque o outro está ali, ao lado, pronto para socorrer. Bênção no inverno, tivemos dias frios, pois ao dormirem juntinhos em conchinha, um aquece o outro. Juntos podem atravessar todas as estações da vida, porque se sabem próximos. Bênção nas lutas, pois dois são mais fortes para resistir às adversidades, e juntos enfrentam as dificuldades das ameaças ao seu relacionamento. E disso os sábios já sabiam, por isso, um cordão de três dobras não se rompe facilmente. E o que dá tanta força a um cordão assim? Qual o segredo de tanta resistência em uma união assim? O apóstolo diz, Nada do que eu seja capaz de fazer tem serventia se eu não tiver amor. Nada do que eu seja capaz de conhecer tem valor se eu não tiver amor. Pois o amor é paciente, benigno, alegre, crente, sofredor, respeitador, verdadeiro. O amor evita os ciúmes, o interesse próprio, a discórdia, o mal. A força que mantém duas pessoas unidas é o amor. Um amor assim como o descrito pelo apóstolo. Um amor divino, capaz de um desprendimento total, capaz de gestos de ternura. Um amor que só se compreende com um nocórdio perene, complexo e simples ao mesmo tempo. Um amor que se sabe entranhado profundamente no coração de um homem e de uma mulher. Naquele tempo remotíssimo da criação, o Criador criou também o amor. Naquele encontro primordial no jardim, nasceu o amor como uma chama divina. Chama posta no coração do homem e da mulher. E o Senhor Deus os abençoou e continua a abençoar ainda hoje. Ele prossegue abençoando todos aqueles que buscam uma vida a dois. Abençoando todas as pessoas que querem formar um cordão de três dobras. Abençoando todos aqueles que acreditam na força da chama divina. Que arde sem se ver, mas que pode se sentir. É bom que se diga e se repita sempre que o Senhor Deus, Criador do primeiro encontro, ainda hoje, favorece com sua bênção todos os que em amor se transformam em uma só pessoa para compartilharem as suas vidas. E para gravar, para exemplificar, visualmente até, o amor que os une nesta noite, 10 de Ludmila. Nós vamos receber as alianças. Tá, vamos, tá? Obrigado.